Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. E eu acabei de receber uma visita aqui em casa. Pera aí, deixa eu desligar a TV. Eu acabei de receber uma visita aqui em casa de uma moça da minha igreja. Muito fofa! Ela veio aqui pra ver como eu tava e tal, aí ela me trouxe. Eu não sei como você chama isso. Sacolé. Enfim, eu chamo isso de chupa-chupa. Na minha terra, isso se chama chupa-chupa. E ela trouxe vários, 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 vários. Ela falou que ela também ficou grávida durante o verão. E que foi o verão mais difícil da vida dela, porque era muito quente. E realmente, muito quente. Mas começou a fazer friozinho, vocês acreditam? Hoje tá fazendo 16 graus, tá uma delícia lá fora. Eu gosto de frio, né? Então, assim, eu sou suspeita pra falar. Nossa, mas tá muito gostoso. E choveu mais cedo. Então tá super... Ai, que delícia. Que delícia! Não aguentava mais o calor. Eu estou louca pro inverno chegar. Ai, sim, eu acho que eu sou meio doida. Todo mundo falou, ai, inverno, daqui a pouco você cansa. Eu não cansei do inverno, gente. Não cansei. Eu achei ótimo. Vou até deixar essa porta aberta pra entrar um ar fresco. Porque aqui a gente nunca abre a porta, né? Vou desligar o ar-condicionado. Não precisa hoje. Vou abrir a minha janela. Pra vir uma corrente de ar. Senão também o ar não entra. Pronto. Ó. Tá tão bonito lá fora. E tem tela aqui pra não entrar mosquito. Então posso deixar aberto que não tem problema algum. Vou entrar aqui no quarto da Mellow. Vocês estavam perguntando o que era Mellow. Mellow é apelido de Melanie. Vou abrir a cortina dela também. A cortina não. A janela. Pra entrar um pouco de ar. E, gente, a moça que veio aqui, ela tem três filhos. Ela é a responsável por mim. Lembra que eu falei que eu tinha duas famílias que eu sou responsável por... Enfim, visitá-los, ver como eles estão. Então, ela é a responsável por mim. Pela minha família, no caso. Aí ela veio... Ah, ela trouxe os chupa-chupas. E ela trouxe sal grosso. Sal de banho. Sai de banho. Que ela falou que ajudou muito ela. Quando ela tinha as contrações. E aí ela tomava banho de banheira. Com a água. Não pode ser muito quente. E aí ela colocava. Ela trouxe pra mim. Colocava sais na banheira. Ela falou que ajuda muito. Testaremos. E é isso. Agora eu tô... Caçando coisa pra fazer. Porque hoje não tem nada pra fazer. Aí eu lembrei que tinha isso aqui na geladeira. Nem fui eu que comprei. Eu nem sei de onde veio isso aqui, gente. Acho que alguém me deu. É uma massa de bolo que vem pronta. Ó, eu cortei aqui. A massa vem pronta. É só você colocar na forma. Não precisa nem misturar, nem nada. Ó, ela já vem... Líquida. Aí você só coloca na forma. E coloca no forno. Não sei se isso aqui é massa suficiente pra fazer nessa forma aqui. Acho que é pouco. Ó, eu coloquei a massa toda aqui. Não deu quase nada. Tá vendo? Muito pouco. Acho que a forma tinha que ser menor. Agora eu vou espalhar pra ficar mais uniforme. Será que isso vai dar certo, gente? Coloquei a embalagem toda. Não tem mais nada. Nada, nada. Nada, nada. Tô botando muita fé nesse aqui, não. Eu tava assistindo novela... Tô até com o olho meio inchado de tudo que eu tava chorando. Eu assisto o Orphans da Terra. E eu tô mega atrasada na novela. Tô tipo no dia, sei lá... Comecinho de agosto ainda, gente. Eu tô em setembro, né? Eu fiquei um tempo sem assistir. E hoje eu assisti o capítulo que o Davi morre. Ai, gente, que tristeza. Chorei demais, 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 demais. Eu até parei. Acabou o capítulo, eu parei de assistir. Não vou assistir o próximo, porque... Tô muito chateada. Sério. Ai, eu comi, ó. Tô até ali. Comi um pedacinho do bolo com leite. Eu amo comer bolo e beber leite. E até que o bolo ficou gostoso. Ficou... Eu achei ele até com gosto bem forte, sabe? Ele bem concentrado, assim, de chocolate. Vou mostrar pra vocês. Ele cresceu e tal. Ficou macio. Até que deu certo. Eu achei que não ia dar, não. E ali eu coloquei os desenhos do Steve, ó. Ali em cima. Só que esse aqui é o único que o papel é diferente, tá vendo? O papel é branco. Os outros o papel é meio amarelado. Queria que fosse tudo da mesma cor, mas ele não tem nenhum desenho nesse papel mais amarelado que seja menorzinho pra colocar aqui. Depois vou até procurar nos desenhos dele. Mas não achei. Enfim. Esses foram os desenhos que ele fez na época que ele fazia a faculdade de... De desenho, de ilustração, algo assim. Animação. Ele fazia a faculdade de animação. Mas ele desistiu no meio do curso, porque ele falou que ele gosta de desenhar, mas ele gosta de desenhar por lazer, não por obrigação, sabe? Então aí ele viu que não era o que ele queria. Aí ele mudou pra business. Que é negócios. Que acho que no Brasil seria meio que uma administração, algo do tipo. Vou mostrar os desenhos direito ali pra vocês. Ó, ele trouxe esses desenhos lá de Michigan. Aí a gente escolheu... Alguns pra colocar aqui. Aí, tipo, iam as modelos, assim, lá na faculdade e eles desenhavam. Elas ficavam paradas numa posição e eles desenhavam. E aqui é uns elefantinhos. Ele é muito bom em desenho. Muito, muito bom. Muito melhor que eu, inclusive. Eu amo desenhar, mas... Sério, ele é muito, muito bom. Vou mostrar o bolo pra vocês. Ó, eu tirei um pedaço, levei pra vizinha. Ela adora bolo. Aí eu comi um pedacinho. Acho que eu comi esse pedaço que tá aqui, ó. E esse aqui eu levei pra vizinha. E... Tinha pouca massa. Considerando a quantidade de massa que tinha, até que cresceu bastante, né? Eu não tirei da forma. Tirei só aquela parte aqui do lado. Que essa forma tem o fundo falso. E é isso. Ficou gostosinho. Aí chegaram algumas caixas de cliente. Tem uma aqui. As outras duas eu já levei aqui pro quarto. São gigantes. E eu tenho que abrir pra tirar a foto e mandar pros clientes. Olha o tamanho das caixas. Chegaram essas duas de baixo, que são da Carters. Essa de cima eu já abri. Então só falta abrir essas duas. Eu entrei aqui no quarto da Melanie, porque meu notebook tava aqui. E eu precisava ver um negócio. E eu senti um cheiro de xixi. E aí eu fui procurar o xixi. Vocês estão vendo aquela mancha ali? O Fox fez xixi debaixo do berço. Do tapete. Ele está extremamente proibido de entrar nesse quarto a partir de hoje. Porque até então ele podia entrar. A partir de agora, se ele entrar... Eu não sei nem o que eu faço com ele. Ai, que ódio que eu tô... Estou respirando fundo. Enfim. E ele fez xixi aqui no pé do berço. Não aqui exatamente. Um pouquinho mais pra cá. Ou foi... Não, foi ali. Foi do outro lado. É que eu virei o berço. Aqui, ó. Bem aqui. E aí, tá bem ali, ó. Tá vendo o amarelo? Só Jesus na causa, viu? Ele normalmente não faz. Mas não sei se ele tá com ciúmes. Não sei. Não sei. Não sei explicar. Não tem explicação. Só sei que eu deixei ele de castigo na gaiolinha. E ele vai ficar lá por um bom tempo. Pra ele aprender. Ó o meliante aqui. Hum. Você, né? Você que fez xixi lá no tapete. E no berço. Tô de olho em você, rapaz. Tô de olho em você. Vai ficar aí. Tá? No cantinho do pensamento. Pra pensar sobre as suas atitudes. Que essa cara de cachorro sem dono. Hum? E essa cara? Sem vergonha. Tomei um banho. Lavei meu cabelo. Sequei. Por quê? Porque amanhã eu vou tirar foto. A foto do meu green card. Então eu arrumei o cabelo. Todos os cílios, né? Extensão de cílios. Olha só quanta espinha apareceu. Isso aqui foi porque eu dormi um dia de maquiagem. Um dia de maquiagem. Apareceu duas aqui. Duas aqui. Enfim. É... Mas já arrumei meu cabelo. Eu tenho aula daqui a pouco. Minha aula de preparação pro templo. Às sete horas. Que é o quê? Agora são seis. É... E o Steve também tem reunião hoje. Com o pessoal da igreja. Então ele chega mais tarde. E... Eu acabei de gravar um vídeo. Ai. Eu vou agora... Assistir um pouco de televisão. Né? Porque... Né, Joy? Vamos assistir uma televisãozinha. Minha água ficou aqui. É difícil, né? Agachar. Mas eu vou assistir um pouco de TV. Enquanto não dá a hora de sair. São... São exatamente seis horas. Eu já tirei o Fox da gaiola. Libertei o prisioneiro. E ele tá aqui, ó. Né? Mamãe te soltou? Já passei aí com eles. Ai. Já abri muita caixa hoje de cliente que chegou. Mandei foto. Seu pastinha. Eu vou ser muito pastinha. Muito pastinha. Mas enchei minha roupa de pelo. Ai, ai. Bom dia. Estamos no dia seguinte. Tô toda arrumadinha hoje. Porque eu tô indo lá. Na imigração. Pra fazer o meu fingerprint. E... Pra tirar a minha foto. Ai, essa foto tem que prestar, gente. Foto nenhuma é minha presta. Nenhuma. Mas essa tem que prestar. Odeio foto de documento. Eu não saio boa em nenhuma. Ai, ai. Vamos ter fé, né? Dessa vez, quem sabe. Nossa, eu acabei de voltar pra casa. Acabei de chegar em casa, na verdade. Hoje teve grupo de compras na Carters. E... Eu não vou aguentar fazer isso por muito tempo. Mas não. Acho que eu vou fazer só mais um grupo. Daqui duas semanas. No máximo. No máximo. Não vou... Não vou marcar nenhum outro grupo de compras. Porque... É muito cansativo. Muito. Pense. É uma coisa cansativa. Você ficar na loja. Tirando foto. De produto por produto. Mandando no WhatsApp pras clientes. As clientes escolhem. Ai você volta. Pega o produto. Coloca. Tipo... Eu normalmente faço isso. De boa. Mas com essa barriga. Não tem condições. É muito cansativo. Muito, muito cansativo. Então eu vou... Me permitir descansar. Nessas últimas semanas que temos pra frente. Eu tô o quê? Com 31 semanas. É... Temos mais 9 semanas pela frente. Dois meses. E... Eu vou fazer um daqui a duas semanas. Eu vou tá com 33 semanas. E aí depois não vou fazer mais. Vou descansar, né? Vou só fazer com as coisas que chegam aqui em casa mesmo. Nada de ir pra loja bater perna. Aí agora eu tô editando o vídeo que eu tenho que postar. O vídeo que eu gravei ontem. Era pra ter postado ontem. Mas acabou ficando tarde. Eu preferi deixar pra hoje. Então eu vou... Nossa. Que canseira. Vou editar aqui rapidinho. Já tá meio que cortado assim as... As partes principais. Só tenho que passar pro editor agora pra terminar. Oi, gente. Hoje é segunda-feira. Tô aqui continuando o vlog. E eu tô trabalhando aqui no computador. Inclusive, tô fazendo envio de iPhones pro Brasil, tá? iPhone 11, que é o lançamento, tá? Em pré-ordem ainda. Mas já tem bastante cliente interessado. Então eu tava fazendo aqui umas cotações. E agora eu preciso arrumar a casa. Porque um casal de amigos... Eles são os pais da Ana. A Ana, minha amiga. Eles vão vir aqui hoje. Então eu tenho que pelo menos dar uma ajeitadinha na casa. Arrumar a cama. Lavar a louça. Que o Steve não lavou ontem. E... Hoje, antes dele sair pro trabalho, ele falou... Não encosta na louça. Eu vou lavar quando eu chegar do trabalho. Não dá, gente. Não dá. Eu não consigo. Eu fico nervosa com aquela louça em cima da pia. E enfim... Ainda mais que eles vão vir aqui, né? Então assim... A casa tem que tá no mínimo... No mínimo... No mínimo... No mínimo... Arrumadinha. E é isso. Aí eu tava aqui fazendo os orçamentos. É muito número, gente. É muito número. Ainda bem que eu sou de as atas. Que eu gosto. Porque senão... Tava frita. E... Vou arrumar a casa. Ai, gente. Inclusive... Deixa eu mostrar pra vocês. Esse final de semana, no sábado... Eu fui fazer umas fotos... De gestante. Ai, ficaram tão lindas. Eu ainda não recebi todas. O Fernando... Que é um fotógrafo incrível. Incrível. Que é daqui de Utah. Se você precisar de um fotógrafo... Vou deixar o Instagram dele aqui. Ele... Maravilhoso, gente. As fotos ficaram... Perfeitas. E... Aí a gente foi no sábado. Eu ia até gravar pra vocês. Mas foi tão assim na correria... Que também um casal de amigos meus... Tava aqui em casa. Porque eles tão fazendo o open house. Que eles tão vendendo a casa deles. Eles vão mudar... Pra Ohio. Lembra a Thaís? Minha amiga. Que eu morei um tempo com ela. Quando eu cheguei aqui. Então... Ela. Ela e o marido dela tão mudando pra Ohio. E aí... Teve o open house na casa deles. Que é tipo... Os... É... O... Corretor... Leva o pessoal pra ver a casa e tal. E eles vieram pra cá. Ficaram aqui. Então... Acabou que... Não deu pra gravar no sábado. Mas a gente foi num lugar lindo. Chama... Guardsman Pass. É... Numa montanha. É caminho pra Park City. Então é no meio da montanha. É a coisa mais linda. E as fotos ficaram maravilhosas. Ó... Aqui são as fotos que eu já postei no Instagram. Essa aqui foi a primeira. Ai... Que linda essa foto, gente. Olha esse fundo. E essa folha, assim, aqui na frente. Deixando embaçado. Ficou linda. Fiquei apaixonada por essa foto. Essa com certeza eu vou imprimir. Aí tem essa minha do Steve. Que também ficou linda. Linda, linda. Tem várias. Foi difícil escolher uma pra postar. Tem várias, assim, no mesmo lugar. Sabe? Com pose parecida. É muito difícil de escolher. Ai... Ai, gente. Sério. Vocês são demais nos comentários. Tem muito comentário fofo aqui. Na outra foto. Também tem muito comentário legal. Vocês são muito fofinhos. Sério. Ai, tem mais uma. Que foi essa aqui. Eu acho que essa foi a minha preferida. Entre as três. Eu achei linda essa. Essa tá mais de perto. Dá pra ver mais os detalhes, assim, do vestido. Dá pra ver mais a barriga. Tá vendo? Gente, meu umbigo quase que não aparece mais. Tô esticado. Que nem aparece mais. Ele não tá pra fora. Mas ele tá super esticado. E... Ai, eu achei essa foto maravilhosa. Maravilhosa. Ai, aqui é o lugar. Ó. Guardsman Pass. E esse é o Instagram do Fê. Ele ainda tá me mandando as fotos. Nossa. Tem cada foto maravilhosa. Ah, sério. E eu achei que eu nem ia fazer ensaio de gestante. Assim, ah, não. Ai, depois começou a me dar uma vontadezinha. Comecei a ver umas fotos, sabe? Ai, eu falei com o Fernando. Ele topou de fazer. E a gente foi. Foi tudo muito rápido, assim. Tipo, eu me arrumei em... Sei lá. Quinze minutos. Esse vestido é um vestido da Farm. Ele é todo transparente. E aí ele tem um forro preto. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um forro só aqui na parte do busto. Eu recortei uma blusa que eu tinha preta. Costurei no vestido. Pra ter esse forro aqui. E o forro que é do vestido, eu coloquei como saia. Eu dobrei a parte de cima. Ele tem um elástico que fica aqui embaixo. E aí esse elástico que fica aqui, eu coloquei aqui embaixo da barriga. Então parece que são duas peças, né? Mas na verdade é o que costurei esse forro aqui. Bem mal costurado. Inclusive. Mas nas fotos não dá pra ver. Nas fotos ficou perfeito. Tá vendo? Essa parte aqui não tá costurada. Tanto é que aqui, ó. O tecido meio que dobrou um pouquinho. Tá vendo? Eu só costurei aqui em cima e aqui embaixo no elástico. Ai, gente. Mas ficou lindo. Ficou lindo. Eu amo esse vestido. Eu já dei uma geral na casa. Só falta lavar a louça. Mas aí eu parei pra almoçar. Comi um arroz com feijão. Tipo uma feijoada que eu tinha feito. É com feijão preto. E um pouquinho de carne. Olha o que me espera. Isso é só do final de semana. É que eu fiz bolo. Então. Tem uma pequena bagunçinha. E enquanto eu almoçava. Eu tava assistindo o vídeo do parto da Camila. Camila Cabral. Nossa. Me acabei de chorar. Acho que eu chorei mais que o Rodrigo. Chorei demais. Eu sempre amei vídeo de parto. Mesmo antes de engravidar. Mesmo antes de até pensar em engravidar. Mas inclusive foi assim que eu conheci a Flávia Kalina. Eu conheci ela por causa do vídeo do parto da Vitória. Eu tava morando em Portugal nessa época. E aí eu comecei a assistir. E nunca mais parei. Viciei na Flavinha. E eu amo vídeos. De. Conteúdo de educação infantil. E parto. Enfim. Eu sou viciada nesse tipo de vídeo. E aí. Eu conheci a Camila antes. Antes dela ter o Luca. Né. Na época. Que ela morava no Canadá. Mas agora eu tô ainda. Amando ainda mais o conteúdo. Porque. Ela tá mostrando o Luca e tal. No Instagram também. Então. Eu amo gente. Ai. Agora deixa eu ir lá. Eu vou lavar aquela louça. Aqui. Acho que já tá tudo. Nos conformes. Né. Já tá tudo organizado. Só falta agora. A cozinha. A pior parte. Isso aqui. Minha gente. É uma imagem de paz. Entendeu? Olha isso. Que coisa maravilhosa. A pia está até brilhando. Eu coloco o iPad aqui. Eu fico assistindo o vídeo. Enquanto eu faço a louça. Mas não é uma vista maravilhosa essa. Olha. Que orgulho. Né Joy. Né Joy. As visitas foram embora. Achei tá tiste. Achei tá tiste. Porque as visitas foram embora. Fica tiste não. O Fox tá olhando pela janela. Eles acabaram de passar ali. Ele ficou só observando. Agora eu estou aqui no quarto da senhorita Melanie. Organizando as fraldas, gente. Porque eu comprei fraldas de recém-nascido. E eu só tinha fralda tamanho 1. E eu achei que fralda tamanho 1 servia pra recém-nascido. Mas eu descobri que não. Então eu tive que comprar fraldas de recém-nascido. E aí eu tô colocando aqui, ó. Porque, ó. Essas aqui são de recém-nascido. E essas são a de tamanho 1. Olha a diferença. Da tamanho 1. Essa aqui é da Hurgis. E uma fralda de recém-nascido. Tá vendo? É bem menor. Bem menorzinha. Aí eu vou ter que tirar essas aqui tamanho 1. E colocar essas aqui pra ficar mais prático, né? Pra não precisar ficar pegando no pacotinho. E isso aqui fica bem do lado da cômoda. Então já facilita. Mais rápido. Então eu vou tirar essas aqui. Tomo todas essas. E ali de baixo também. E vou colocar tudo de recém-nascido. Prontinho, ó. Tudo fralda newborn. Essas aqui também. Agora essas aqui já são tamanho 1. Eu tenho aqui uma lista. Da quantidade de fraldas que precisam. Newborn precisa de 160. Tamanho 1 precisa de 648. Tamanho 2, 558. Tamanho 3, 900. Tamanho 4, 164. E esse aqui é o número que eu tenho de fraldas. Aí a gente comprou mais dessa aqui. A gente comprou dois pacotes de 40... Quantas que vem aqui? 42. Então a gente tem 84 a mais daqui. 115. E tem que ter 160. Mas aí eu vou deixar pra comprar depois. Porque se ela nascer maiorzinha. Ou se ela crescer muito rápido, né? Pra não perder fralda. Aí a gente vai comprando aos poucos. Mas por enquanto, esse é o nosso estoque de fralda. Então tem essas aqui. Aí eu vou guardar essas de volta num saquinho. Pra não pegar poeira nem nada. Que essas aqui foram as que eu tirei dali. E é isso. Aí eu vou colocar também um plásticozinho em cima. Só pra não juntar poeira, sabe? O quarto dela fica fechadinho, mas... Sei lá. Pode juntar poeira que vem do ar-condicionado. Então eu vou colocar um plásticozinho assim em cima. E aí eu vou colocar um plásticozinho.